Como é que será a funcionalidade deste espaço daqui para a frente? Nós esperamos que seja a mesma de antigamente, mas com muito melhores condições de conforto e sobretudo de segurança. Portanto, nós durante estes meses todos estamos a fazer a substituição de toda a infraestrutura, aquela que não se vê, mas que é essa que nos dá a segurança de circulação no túnel. 30 anos após a criação de uma das principais artérias da cidade de Braga, o túnel da Avenida da Liberdade está agora a sofrer obras de requalificação. Encerrado desde agosto de 2023 e contudo a decorrer como planeado, em maio o túnel será reaberto à circulação automóvel. Isto é uma infraestrutura importante para a cidade, ou muito importante para a cidade. Tem um horizonte, quer dizer, há quase 30 anos que não havia nenhuma intervenção de fundo neste túnel. Portanto, as coisas têm um período de vida e vão precisando de renovações cíclicas. 30 anos é uma geração. Portanto, há vantagem de facto de adequar esta infraestrutura, que já é antiga, aos tempos atuais. Há um fator de melhoria substancial que se prende com as novas tecnologias. Este túnel será dotado de sensores e de informação aos utilizadores. As caixas de incêndio, que era uma questão já abordada aqui há bastante tempo, isso vai estar presente neste novo túnel? Seguramente. Esse é um fator fundamental e que também contribuiu e muito para fazermos esta intervenção. Como é que tem corrido esta requalificação aqui do túnel da Avenida da Liberdade? O que é que já está feito até agora? Tem corrido relativamente bem, sem grandes surpresas. Neste momento, a nível de infraestruturas, os trabalhos estão bastante adiantados, no que diz respeito à rede de águas pluviais e à desativação das redes que existiam de combate a incêndios e de ventilação. Tem havido algum contratempo? Aconteceu aqui alguma coisa que não estava a ser esperada por vocês? Não. Neste momento, a obra tem sido bastante controlada. Também ajuda o facto de estarmos longe da movimentação, longe da superfície. O ambiente é muito controlado. Trabalhamos aqui embaixo, basicamente, sem interferir muito com a vida das pessoas, tirando-te a parte de cortarmos este troço. Isso, de facto, é um bocadinho desagradável. O prazo de requalificação será cumprido? Em princípio, sim. A pessoa não pode fazer futurologia. Nós não sabemos se vai surgir algum problema. Há coisas que nos saem de fora do controle, sem uma pessoa estar conta. Mas, neste momento, tudo indica que sim, que será cumprido. O maio de 2024.